Na semana passada, sessões foram marcadas por baixo volume de negócios. Mexeram muito no humor, principalmente, os tons do discurso dos principais líderes globais na ONU e o pedido de impeachment do presidente Trump. Os investidores ainda ficaram atentos com Trump, querendo restringir investimentos em vários setores na China. A nossa bolsa fechou em alta de 0,25% e o dólar comercial em baixo de 0,06%. A semana começou agitada por ser fechamento de mês. Aliás, Xangai vai permanecer fechada de terça até a próxima terça-feira por conta de um feriado nacional que vai acabar esvaziando as bolsas na Ásia. A atenção dessa semana é voltada para Trump para a votação da reforma da Previdência no Senado. A agenda econômica dessa semana vai contar com dados da produção industrial do Brasil, dados de PMI dos Estados Unidos e payroll na sexta.